Olá, eu sou o Ebers Trindade Bianchi, cinegrafista e editor de vídeo, e criador do novo canal do YouTube, o Web Repórter Channel. Acompanhem a próxima matéria. Acompanhem a próxima matéria. Acompanhem a próxima matéria. Acompanhem a próxima matéria. Chega de fingir, é um ator eu descobri, você não presta, não presta. Me encheu de ilusão, eu te amando sem noção, você não tem meu perdão. Me prometeu pra sempre me amar, fez de tudo pra me conquistar. Me fez provar o fruto proibido, feito Adão e Eve o paraíso. Vou te dizer, você não presta. Não presta, não presta. E essas lágrimas aí, chega de fingir, é um ator eu descobri. Você não presta, você não presta. Você não presta, não presta. Me encheu de ilusão, eu te amando sem noção. Você não presta, não presta. Você não tem meu perdão. Sobe do meu coração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho